E olha só, a terceira edição do Prêmio Fapero de Ciência, Tecnologia e Inovação é realizada aqui em Porto Velho. A terceira edição do Prêmio Fapero de Ciência, Tecnologia e Inovação foi realizada no auditório da Assembleia Legislativa de Rondônia. Por meio da Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas, Tecnológicas e a Pesquisa, visa reconhecer aqueles que dedicam suas vidas à pesquisa e ciência em Rondônia. O Prêmio Fapero que procura incentivar, motivar e na verdade reconhecer e valorizar o pesquisador científico no estado de Rondônia, que tanto produz e tão pouco é conhecido pela sociedade de forma geral. Então, hoje nós temos alguns bons profissionais nesse segmento, professores, doutores, que em cima de bancadas ou de muito estudo, conseguem desenvolver ganhos que a sociedade quase que não percebe, mas que estão aí no dia a dia de todos. O evento também fomenta os projetos que melhoram a qualidade de vida dos rondonienses, por meio do reconhecimento de ações de pesquisadores, inventores e também jornalistas. Porque só através do estudo e, portanto, através de pesquisa, que a gente pode realmente estar evoluindo. A gente precisa de valorizar essas pessoas e mostrar que aqui em Rondônia nós temos essas pessoas, que se dedicam tanto a fazer pesquisa, onde muitas vezes a gente vai descobrir coisas que, com certeza, se não tivéssemos essa equipe, a gente jamais iria descobrir. O evento mostra a importância da premiação a fim de estimular e fazer com que a ciência, tecnologia e inovação sejam reconhecidas. Entre os premiados está o professor Andrei Mar Soares, cientista rondoniense e pesquisador da Fiocruz, que desenvolve trabalho na área da biotecnologia e educações aplicadas à saúde única. Uma gratificação muito grande, muita gratidão mesmo, porque é um trabalho que os cientistas, pesquisadores fazem e, na maioria das vezes, não tem o reconhecimento ou valorização. E por trás desse nosso trabalho são muitas pessoas envolvidas e que se dedicaram, sim, dias e dias, horas e horas, para fazer esses trabalhos e trazer até a sociedade. Então, para nós é muita gratidão. A premiação deste ano foi em memória do professor Abinael Machado de Lima, pelo seu legado deixado na educação de Rondônia. O filho do professor participou dessa homenagem. Eu posso falar do meu pai, ele foi um pioneiro no estado de Rondônia, né? Então, na área de educação, ele contribuiu muito para o estado de Rondônia nessa situação de questão educacional, né? Então, assim, essa homenagem para ele, assim, a família Machado de Lima só tem a agradecer, né? Porque, por esse reconhecimento, né? Ele foi um dos fundadores da Universidade Federal de Rondônia, né? E, assim, essa homenagem para a família, em memória, eu fico muito gratificado pelo reconhecimento, né? Da FAPERO e dos demais colaboradores que sempre estiveram junto com meu pai, né? E eu só tenho a agradecer mesmo. Parabenizar todos os pesquisadores e cientistas aqui do nosso estado que fazem um excelente trabalho. Parabenizar todos os pesquisadores e cientistas aqui do nosso estado.